Vou fazer um vídeo agora diferente, que me perguntaram se existe racismo na Rússia, neonazista e tal. Bom, racismo existe no mundo inteiro. Então vou começar pelos negros. No mundo inteiro, negro, no popular, eles são... Existe racismo, são hostilizados e ao mesmo tempo não são. Curiosamente, até entre eles, eles hostilizam os outros. No Brasil você vê muito disso. Enfim, vai entender. Eu acho que o maior problema do negro é dizer que negro é uma única raça. Na realidade não é uma única raça. Na África tem não sei quantas etnias, os caras se matam há milênios, extermínios cruéis e são todos negros. Todos negros. Acho que o dia que pararem de falar que são uma única raça, coitadinho, eu acho que as coisas começam a diminuir. Porque eles são realmente, de fato, o número um. Quando você quer atacar um ser humano, você começa pelo negro. Isso é muito interessante. Então aqui na Rússia, o que acontece, eles não são hostilizados. Mas o russo não se mistura. E eu também, assim, de dezembro de 2018 a dezembro de 2021, eu vi 15 negros. 15. Mais ou menos isso. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Um eu vi em Moscou e o restante aqui na região que eu moro, porque tem um quartel militar, uma escola militar que tem intercâmbio com países africanos. E aí você vê o grupo deles, eles ficam fechados entre eles, os negros. Eu já vi no shopping, os caras vão no Burger King comer um hambúrguer, alguma coisa. Fazem a compra e vão para um canto deles. Eles não se misturam. Os russos não vão até eles, eles não vão até os russos. Enfim, se perguntar algum russo sobre os negros, não falo nada. Nem bom, nem ruim. Nem bom, nem ruim. O que eu posso dizer aí no caso, que talvez haja um racismo, é que um pai que tem uma filha prefere que ele não case com um negro. A filha case com um negro. Ou o filho case com uma negra. Negra, aliás, eu não vi nenhuma. Até agora eu não vi nenhuma negra aqui na Rússia. Eu vi negro. Vi preto. Preta, eu não vi nenhuma. E aí você tem os muçulmanos também. Que aí você tem aqui na Ásia, Tajiquistão, Kirguistão, Isbequistão, Cazaquistão, na Europa tem Chechênia, Daguestão. Aí existe um outro problema, que é o problema de religião. Eles são muçulmanos. O russo é o cristão ortodoxo. Então, além deles terem muito orgulho de serem eslavos, de serem russos, eles são cristãos. Já cria uma diferença aí com o muçulmano. E aí, no final, acaba tendo um distanciamento entre russos e muçulmanos. No dia a dia, não. Você vê os caras, como mesmo, vai no mercado, na rua, bachurca, ônibus. Todos convivem bem. Ninguém hostiliza gratuitamente uma outra pessoa. Eu não vi isso. Aqui na Rússia, eu não vi. Já vi gente comentar, mas eu não vi. Onde eu moro, tem um monte de Tajiquistão. Tajiquistão tem gente pra burra aqui do Tajiquistão. Tem Uzbequistão também, tem Cazaquistão também. Eu acho que eu vi mais de Tajiquistão aqui. Onde eu estou? Porque eu estou na Ásia. E as pessoas convivem no seu dia a dia. Um não causando problema ao outro, não existe problema. Neonazista, eu nunca vi também. Nunca vi. Deve ter. Muito provavelmente deve ter. É que nem quando me perguntam, existe crime na Rússia? Olha, claro que tem. Eu já vi em jornal. Inclusive, teve um dia aí que eu estava vendo no jornal, prender um criminoso de alta pericolosidade. Um cara realmente criminoso. Esse cara roubou 30 bicicletas. 30. 30 bicicletas. Esse cara é... Foi assim considerado um criminoso. 30 bicicletas. Era o crime do cara. Claro, deve ter aí outros crimes também. Mas você realmente não vê. Na Rússia é isso. Se o cara me perguntar também sobre os homossexuais aqui na Rússia. Você não vê. Existem muitos. Muitos. Eu sei, porque uma vez conversando com um brasileiro, que era, ele me falou, eu tenho bastante e tal. Foi até engraçado. Eu falei, tá, e você se sente hostilizado? Eu nunca fui. Comparando com o Brasil, ele falou, cara, eu prefiro a Rússia. Porque o que acontece no Brasil, essa exposição, essa propaganda, essa apologia que se faz no Brasil, é uma coisa horrorosa. Eu gosto aqui da Rússia. Isso é dito por ele. Na Rússia, eles não aceitam. É apologia. Você fazer apologia a isso. Ou apologias, como o cara dizer, eu sou negro, tenho orgulho da raça negra. Raça negra. O negro é o cara que tem melanina. Mais melanina que o branco. Só isso. Raça na África tem não sei quantas etnias. Muitas etnias. E se matam há milênios. E são extermínios, assim, bíblicos. Bíblicos mesmo. Ninguém fala nada. É por isso. Ninguém fala nada. Mas é há milênios. Os caras exterminam um povo inteiro. Entendeu? Limpeza étnica. Isso acontece há milênios na África. Todos eles são negros. Mas, enfim, vai entender, né? Então, o que eu digo é isso. Na Rússia, você não fazendo apologia, você é vivendo sua vida, entendeu? Não incomodando os outros. Você vive bem. Entendeu? Você vive bem. Entendeu? O cara, você está aqui na Rússia. Diferente da Europa, um muçulmano não chega aqui na Rússia e vai tentar impor a religião dele aqui na Rússia. Isso não vai acontecer. Isso não acontece. Não tem jeito. Nem começa. O russo deixa muito claro. Minha tradição, minha cultura, meus costumes, minha lei. Você gosta disso? Ótimo. Pode viver aqui. Você não gosta? Vai embora. Entendeu? E eles deixam isso muito claro. Não é em sentido figurado, ou aquela... Não. É muito claro. Ele fala para você claramente. A minha religião é essa aqui. Não venha para cá tentar mudar a minha religião. Não tente mudar a minha cultura, meu costume. Isso não é do meu interesse. Eles falam... Essa palavra é muito interessante porque eles vivem falando isso. Isso não é do meu interesse. Eles são curto e grosso nesse aspecto. Então é isso. Eu não acho que a Rússia seja um país racista, no sentido diferente de qualquer outro país do planeta, porque você vai ter racismo na Europa, você vai ter racismo na América. Por incrível que pareça, existe racismo no Brasil, apesar de 90% da população ser entre negra e pardo. Mas existe. Negro por negro. Eu já vi. Racista. Olegão. Aí vai. Então eles não têm isso. O cara aqui é homossexual na Rússia. Ele trabalha. Paga os impostos dele. Segue a lei. anda na rua e não faz apologia em dizer que é gay. Ele é um cidadão. Ele é um cidadão como todos os outros cidadãos russos. Entendeu? Agora, se ele quiser fazer apologia, ele vai apanhar. Ele vai apanhar na rua. Não é da polícia, não. É do povo. Tem que torcer até para a polícia chegar logo para ele parar de apanhar. Entendeu? Porque apologia fugiu a cultura, costume, o jeito russo, você vai ter problemas. E é como eu falei. Se você não gosta, vá embora. Vá morar em outro lugar. Entendeu? Agora, se você quer morar em um lugar tranquilo, você não vê crime. Tem crime? Tem, mas você não vê. Você anda com uma barra de ouro em qualquer lugar da Rússia. E fala, ô, 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 quero ser assaltado. Quero ser assaltado. Cadê o cara? Cadê alguém? Assalto a mão armada. Eles nem sabem o que é isso. Assalto a mão armada. Não sabe. Você vê um carro forte aqui de entrega de dinheiro a banco ou comércio. É uma picape. É uma van. Imagina isso no Brasil. O criminoso do Brasil, assaltante de carro forte, vê uma cena dessa e diz assim, porra, cara, eu não acredito. Esses caras estão andando. Eles estão pedindo para serem assaltados. Não tem problema nenhum. Não tem assalto. Entendeu? Então, é tranquilo. Neobrasista, nunca vi. Deve ter? Deve ter. Todo lugar tem. Por que na Rússia não ia ter? Mas eu nunca vi. Então é isso. É uma vida tranquila. Para quem quiser vir para cá, eu acho que é um bom lugar para viver. Incrível. Pensar que isso aqui foi um lugar comunista. Fechado. Eu acho até que na Rússia, hoje, existe mais democracia do que em muitos lugares democratas. Que se dizem democratas, né? A vida é muito melhor. Os direitos são muito melhores do que muitos lugares aí que estão dizendo que, porra, eu estou brigando pelo meu direito. Meu direito é esse, 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 esse. Não, não tem direito nenhum ali, não. Entendeu? Na Rússia, a banda toca diferente. Você vive bem. Não é isso. Abraço. Até vai.